Olá, meu nome é Cristiano Seixas. Eu estou aqui não só para fazer mais um teste da mesa de luz, da RUIL, que a gente tem feito ultimamente, mas teve um convite engraçado, como fazer uma pin-up para print da CCXP rapidamente. E isso aí foi um desafio para mim, como pensar em fazer uma pin-up super rápida. E a ideia era usar a mesa em parte do processo, que é o que eu vou tentar explicar agora. A primeira coisa que eu fiz foi pensar a imagem, pensar nos convidados. Um dos convidados é a Mila Jovovich, do Resident Evil, do Quinto Elemento e de vários outros filmes. Eu sou fã do Quinto Elemento, de Jean-Luc Besson. E aí eu fui fazer a ideia do filme, fiz uma colagem de várias coisas que eu gosto do filme. A cena, uma das mais clássicas, é Lilo Multipass, para quem assistiu o filme vai entender a cena. E essa é? Lilo Dallas Multipass. Eu foquei nessa cena e mais alguns elementos para poder compor essa pin-up rápida. Isso aqui foi uma montagem rápida no programa de tratamento digital, pode ser um guim, um Photoshop, qualquer um desses. E aí eu passei para a escala de cinza, grayscale, para ajudar aqui na mesa de luz. Isso aqui é impressora normal, papel sulfite normal, só fiz a emenda. E vamos ver como é que vai ser lidar com isso na mesa de luz. O papel que eu escolhi até mesmo para testar mais na mesa foi um Bristol. Ele é um bicho um pouco mais encorpado, ele não é muito fino e qualquer papel mais fino é fácil trabalhar na mesa de luz. Então, um papel mais encorpado como esse, vamos ver como que ele lida. Vou trabalhar, não vou trabalhar nem com lapiseira, nem com caneta. Depois, se eu animar com resultado, eu vou trabalhar com artinal. Eu vou trabalhar apenas com lápis grafite normal e vou variar o mínimo possível do peso de grafite. Olha, está espesso. Aqui. O lápis e borracha, o mais barato que você puder encontrar. Então, eu estou pegando o material mais simples possível, da forma mais simples. O Bristol, que é o material mais diferenciado, que é esse papel mais encorpado. O resto, qualquer, é o material mais barato que você pode ter de papelaria. Vamos lá, vamos testar. Ah, uma coisa importante. Eu gosto de tentar fazer o material com uma certa sobra, um pouquinho de teto. Tentei pouco, gosto de deixar mais teto no desenho. E aqui já tem uma sobra boa embaixo do desenho, exatamente para eu ter uma área de segurança na hora de desenhar. Na verdade, em todas as etapas do processo, eu gosto de ter uma área de segurança. Para o desenho, para o corte, para a gráfica, tudo. Eu gosto dessa área aqui. Está até pequena a área que eu trabalhei. Então, a primeira coisa é colar esse papel na mesa de luz. Por que eu desliguei a mesa novamente? Eu vou primeiro pensar qual o peso de grafite. Se eu vou usar um 2B, que é o que eu mais utilizo. Ou o que eu mais uso ainda, o HB. Olha como é que já está o estado do meu HB. Para saber qual que eu acho que vai funcionar melhor. Então, para essa primeira marcada, eu acho que não vou usar nem o HB. Vou usar o H. Então, o objetivo agora, eu não vou já tentar dar o acabamento do desenho, não. É só uma linha geral. O tamanho do desenho, aí eu desligo a mesa, vai ali se eu estou gostando. Aí que eu volto mudando o grafite. Mesmo no caso aqui, que eu estou desenhando letra, fonte, tipografia. Então, não respeito 100% o que está no lápis, o que está na imagem. Então, uma deformada. Tanto para deixar mais orgânico, mais natural, quanto para dar uma personalidade na fonte. Então, eu mudo algumas curvas, alguns pesos. E deixo o trabalho bem mais original. Isso também, se na hora que eu chegar no trabalho final, alguma parte estiver insatisfeita da própria tipografia, eu volto e mexo mais um pouco. E como está um grafite mais firme, mais fino, eu consigo também fazer esse ajuste na hora que eu mudar para um outro tipo de grafite. Agora, quando tem uma fonte que é a do filme, aí eu já faço, do cartão dela, já tento ser mais fiel um pouco. Aí eu marco uma linha, vou até trocar para um grafite mais grosso, testar um 4B. E aí eu já tento fazer a construção da fonte mesmo. Isso deixa todo o desenho muito mais orgânico e natural. A fonte vai ser um pouquinho mais imperfeita, mas quem vê o material sabe que ele foi todo desenhado à mão. E mesmo se fazer na mesa de luz, é interessante quando se fosse fazer a construção da fonte, fazer todas as barras da fonte e depois finalizar. Uma outra letra é pequena demais, eu vou voltar para o grafite mais fino. Não tem nem muito bem o que está escrito, nem o frame do filme tem uma resolução clara do que tem essa fonte. Geralmente eu marco as linhas quando eu estou criando as letras, mas como aqui eu estou só na mesa de luz, eu não preciso marcar as linhas para guiar para onde eu vou desenhar as letras. Pronto, aí eu posso voltar para o desenho. Tem umas áreas de luz que eu marco sem muita precisão, espero acabar e volto para tentar defini-las melhor. Vamos começar ela então. Os olhos, bocas e nariz geralmente são a parte mais delicada de qualquer desenho, mesmo sendo com mesa de luz. Vamos começar por eles. Aqui pode ver que eu não estou preenchendo nada, nem detalhando nada de acabamento, eu só estou delineando aonde que eu vou trabalhar posteriormente. Uma das vantagens que eu estou vendo aqui é que essa luz totalmente uniforme, algumas mesas de luz tem diferença de área da carga e disposição da luz, tem uma diferença e essa por ser uniforme, você até confia mais no que você está avaliando para desenhar. E a outra coisa que já falaram aqui, realmente é um dos maiores diferenciais, é a questão de não esquentar nunca. A luz constante, a questão da textura da mesa, eu não consigo sentir muito que eu estou com um papel muito de gramatura, mas um outro papel embaixo. Então eu não consigo sentir muito se tem diferencial na textura. O legal da montagem, antes do que eu estou trabalhando, é que a montagem, o próprio nome já disse, não é simplesmente eu pegar um frame e ampliar. Aqui na verdade, na hora de usar o material, tem mais ou menos seis imagens diferentes, inclusive o corpo delas, a imagem não encaixava na pose que eu queria. então eu tive que fazer um reencaixe para poder funcionar. O que ajuda a deixar um pouco mais original o trabalho. E aí a mesa de luz é fundamental para você unificar isso. Eu estou fazendo o cabelo, agora eu estou indo para a roupa dela, para a camisa, que também tem várias listras e texturas. O que eu faço? Eu não gosto que é coisa fotográfica demais, não. Tem algum toque do artista que está fazendo trabalho. Com isso, eu não fico conferindo o tempo todo o original ou tentando ser exato. Eu fico tentando achar linhas que eu acho bonitos de desenhar. E depois eu vou avaliar o que eu quero corrigir, o que eu quero acertar. Não é o ponto aqui fazer um trabalho extremamente hiperrealista ou fotográfico. A ideia é até mais estilizar o que conseguir da montagem que foi feita aqui. O que não é um fotorealismo. O que é uma interpretação. Então, a partir dessa foto vai ser alterado que eu achar que vai ser adequado para o trabalho ficar do jeito que eu imagino ser o ideal. Até mesmo para ficar um pouco mais expressivo. Então, voltando para a roupa aqui. A roupa é quase só acompanhar as linhas. E às vezes a montagem, como eu peguei de várias fotos distintas, às vezes nem existem essas linhas. Então, eu vou criando algumas, copiando algumas, adaptando para deixar uma textura do meu agrado. Outra coisa para deixar mais solta e tentar impedir que seja hiperrealista, eu pego muito no alto do lápis. eu evito pegar muito na pontinha que fica firme demais e preciso demais. Então, eu gosto de deixar mais no alto do lápis o máximo possível que eu consigo para deixar um pouco mais solta mesmo. por exemplo, eu já tenho um detalhe da roupa que nem existe na foto original, mas tem na foto anterior, que eu trabalhei na parte de cima. Então, eu já tento criar o mesmo material para poder dar essa unidade, que só na foto montagem você não vai ter. Quase acabando essa primeira passada geral no desenho, eu vou apagar para avaliar. Tem muito artista que prefere ir apagando e ligando e vai conferindo, não tem nada de errado com isso. Eu estou querendo deixar o desenho um pouco mais solto porque já está muito foto montagem. Estou preferindo não apagar nenhuma vez, deixando direto. aqui esse símbolo dos quatro elementos do filme, eu comecei em um grafite mais fino, era fino demais e eu não preciso porque é uma coisa altamente utilizada. Então, já fui direto para o 4B. não é uma coisa meio na pedra, meio solta. Não preciso de precisão nisso aqui. No mesmo tempo, eu já posso matar com um outro grafite não tão fino. E como eu sei que está muito solto, logicamente, quando eu apagar a mesa de luz, se eu analisar, eu vou ver que tem vários acertos. pelo menos, já fica uma coisa mais natural do desenho. como é que está ficando as formas aqui do desenho. Vi que o contorno está bom, mas já dá para ter vários ajustes, mas eu acho que agora não preciso mais ficar no lápis H ou HB, agora já está para passar com o 2B, por exemplo, que é o que eu vou fazer. Vamos voltar. Como o rosto é sempre mais delicado, vou focar mais nele agora. e agora já começo a fazer alguma sombra também, não só as linhas. Agora que eu considero que vai começar a virar um desenho mesmo, que vai começar a tornar uma forma de ilustração, que é que você está basicamente marcando as minhas linhas, agora eu posso me permitir uma borracha o mais raro possível, só quando realmente precisar. Não sou muito a favor de estar utilizando a borracha no desenho criativo. e aí no E aí, à medida que eu vou fazendo o desenho, agora sim, eu começo a ligar e desligar, avaliar qual grafite melhor para utilizar, dificilmente eu vou voltar no H, mesmo no HB, geralmente agora eu vou do 2B para cima, só volto se tiver um refinamento, agora eu vou passar para um 4H e agora eu já vou começar a ligar e desligar a mesa, comparar o que eu quero ajustar do original e o que eu quero que seja mais do meu próprio traço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que eu vou fazer agora é pegar esse grafite, como eu vou trabalhar isso no computador depois, eu vou passar um arte final em outra folha, eu vou testar novamente a mesa e depois eu vou mostrar para vocês como isso vai ficar tudo montado em camadas no arquivo final. Vamos lá trocar a folha. Vamos lá fazer a parte de arte final rápida, a final é para ser uma pin-up rápida, para a pessoa fazer em um dia para levar para o evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês podem reparar que agora na arte final eu estou usando uma pequena variedade de caneta, uma bem mais grossa, uma média, uma fina e tentando ficar só nelas e pode ver que não estou olhando foto, referência nem nada, estou tentando deixar o desenho um pouco mais com o meu traço. Então estou evitando olhar demais, você vê que em nenhum momento eu olhei foto, referência, Eu já estou me guiando pelo próprio lado Como a gente quer fazer algo mais utilizado Fugir do hiperrealismo A arte final sendo bem reta, bem angulosa Fugindo cada vez mais da cara de fotografia original Buscando mais a estética mesmo Um resultado que a arte final pelo menos me agrada Então a gente vai fazer assim para o resto do desenho E aí quando acabar essa etapa aí sim nós vamos unir o material E aí 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 O que a gente fez aqui com a mesa de luz para testar? Primeiro um teste direto no grafite, um grafite variado, depois uma arte final rápida também com algumas canetas variadas e as duas testando a mesa, o resultado foi muito bom por causa da praticidade, como ela é leve, não esquenta, tem uma textura boa, mantém uma uniformidade de luz, a gente nem lembra que está com a mesa de luz ali, a gente só vai ligando, desligando e mexendo, então é muito fluido trabalhar com ela, agora vamos realmente acabar esse material, agora vamos para o digital e acabar ele, espero que vocês vejam aí o resultado final. Tchau. 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 Tchau.